Está chegando o primeiro dia de provas do Enem 2023. O exame será aplicado no próximo domingo em todo o Brasil. Conheça agora um pouco mais sobre a logística que é montada pelo governo federal para a realização deste, que é o segundo maior exame aplicado de forma simultânea no mundo. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano vai envolver 380 mil colaboradores nos dois dias de realização da prova. De acordo com o Inep, o Enem será aplicado em quase 10 mil locais de prova distribuídos em 1.750 municípios de todas as regiões do país. O exame acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, mais de 3,9 milhões de estudantes estão inscritos. Nós estamos falando do segundo maior exame aplicado de forma simultânea no mundo. Então, a gente só perde para o exame chinês por razões óbvias. A população da China é consideravelmente superior à população brasileira. E, para a gente pensar em toda essa operação logística, a gente tem que começar do início. Então, começa-se com as elaborações de itens que é realizado no ambiente físico seguro dentro do Inep, que as pessoas para entrarem não podem entrar com nenhum material, passam por um bar escâner, passam por uma vistoria. E os itens do Enem e de boa parte dos exames e avaliações do Inep são produzidos nessas condições de segurança. Neste ano, a prova terá novos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O cartão resposta, que era impresso em fonte e tamanho padrão, será feito em versão ampliada. A folha de redação também terá uma versão nesses moldes. Mas, apesar da mudança, as regras para a redação são as mesmas. O participante precisa escrever um texto de, no mínimo, sete linhas. Para as pessoas com alguma deficiência ou transtorno funcional específico, o Inep manteve os mesmos recursos de acessibilidade do ano passado. Então, os participantes puderam solicitar, no ato da inscrição, a prova ampliada, uma videoprova em Libras, um leitor de tela, uma sala de fácil acesso. São aproximadamente 20 recursos de acessibilidade. Mas, este ano, a gente aprimorou esses recursos de acessibilidade, oportunizando que as pessoas com deficiência visual pudessem também selecionar o cartão resposta ampliada. Ao término da aplicação da prova, será feita a logística reversa, que vai recolher os malotes com o cartão resposta, folha de redação e os documentos com a folha de presença. Os materiais são enviados para as centrais de correção da empresa aplicadora da prova, também sob escolta militar. A prova, é importante dizer, é que ela não se desloca em um único momento sem escolta policial. Então, essa prova é escoltada, o INEP tem convênio com as 27 secretarias estaduais de segurança pública e com a secretaria distrital. Entre os parceiros na realização do Enem, estão a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, Correios, Polícia Civil de todos os estados e o SEBRASP, empresa responsável pela aplicação da prova. A PRF é responsável pela escolta das provas em deslocamentos interestaduais e pode percorrer até 900 quilômetros para que todo o material chegue em segurança nas salas de aplicação. A nossa função primordial é garantir a segurança e a integridade dos comboios, ou seja, que todos os comboios, seja dos correios, das empresas contratadas para fazer o transporte dos materiais, saia íntegro e chegue íntegro ao destino.